O estresse do oriente, rasga a noite, passa a frente E leva tanta gente, que eu até perdi a conta Eu nem te contei, uma novidade diferente Eu nem te contei Eu tive fora uns dias, uma onda diferente E provei tantas frutas, que te deixariam todas Eu nem te falei, da vertigem que se sente Eu nem te falei, que eu te procurei, pra me confessar Eu chorava de amor, e não porque sofria Mas você chegou, já era dia, e não dava sozinha Eu tive fora uns dias, eu te odiei uns dias Eu quis te matar O estresse do oriente, rasga a noite, passa a frente E leva tanta gente, que eu até perdi a conta Eu nem te contei Há uma novidade diferente Eu nem te contei Eu tive fora uns dias, uma onda diferente E provei tantas frutas, que te deixariam todas Eu nem te falei, da vertigem que se sente Eu nem te falei, que eu te procurei, pra me confessar Eu chorava de amor, e não porque sofria Mas você chegou, já era dia, e não dava sozinha Eu tive fora uns dias, eu te odiei uns dias Eu quis te matar Eu quis te matar Eu tive fora uns dias, eu te amo Eu te amo